Estou de casa nova Estou de casa nova Estou de casa nova Estou morando agora É na boca do povo A vida que eu tenho É como eu sempre quis Deixo que o povo O qual eu estou querendo É ser feliz A minha carinha É do ano importada E a humilde residência É mais top da parada Compre todos os camarotes Quando chego na balada Deixo tudo liberado Enlouqueço gerada Andei fazer um pingente No mundo tem dor no vaciço Pra espantar a inveja Que o povo tem comigo Sou um cara apaixonado Trago Deus no coração Eu trabalho e sou honesto Mas uma coisa que eu detesto Uma bufala sem razão Estou de casa nova Estou de casa nova Estou morando agora É na boca do povo Quando eu casar com ela Vou sair de braço da Quando eu disser o sim Já estou bem preparado A ficar tudo bonito E também mais confortado Só não posso me cantar Com o sapato apertar Ai ai Oi 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 Ai 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 Oi 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 Ai ai E Jota que não Depois vai ser a festa Vou dançar a noite inteira Quando eu iniciar Eu não sou do Vincadeiro Tenho fogo dentro de mim A me apetece parar Vou ficar aqui toda a noite A dançar Tenho fogo dentro de mim Não me apetece parar Vou ficar aqui toda a noite A dançar A dançar E solta com ela Opa Puxa Bala Uh Esse Esse Tenho ciúme pelas coisas que tu amas Tenho ciúme pelas coisas que tu amas Quando falam de nós Tenho ciúme Quando o outro te chama Eu quero ouvir 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 Hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar Eu chego o rei Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Brassos marcantes Braços marcantos Marcas da morte Marcas da morte Adeus mercado Ai que sorte Brigas com os paílhos Causa das Trevor nesse Cigana que fazes, lembra-te dos filhos, volta para os mercados, volta-se a Calé. Andas com drogados, vais morrer de pé, brigas para os paíros, por causa das pazes. Cigana que fazes, lembra-te dos filhos, volta para os mercados, volta para os filhos. Cigana que fazes, lembra-te dos filhos, volta para os filhos, volta para os filhos. Mas hoje eu aprendi uma lição, um homem quando vive dois amores, acaba abandonado e fala um cão. Cigana que fazes, lembra-te dos filhos, volta para os filhos, volta para os filhos, volta para os filhos. Música Música Eu quero essa mulher comigo agora, mas sei que vou passar mais um balão. Música Eu, eu te tento saber, de um anel de brilhante, esse dia te dão. Música Tu, até deste um sorriso, e disseste tão lindo, obrigada meu bem. Música 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 Com o passar do tempo, eu olhava meu dedo, e só via um sinal. Música Pensei que era por acaso, esquecimento ou coisa igual. Música Só que hoje nem está marcado, por isso te faço a pergunta final. Música Onde está, onde está, o anel a provar que eras minha, se não o tens usado, é porque está acabado, o teu amor por mim. Música Música Aqui só tem alegria, eu gosto desta coria, essa é a minha paixão. Música Eu danço e tome-se a peça, eu grito e subo na mesa, eu agito a galera. Música Estou louco pela noidinha, quando andamos aqui, a menina me espera. Música E o povo todo volando, e o povo todo gritando, mesmo é escapão, mesmo é escapão. Está todo mundo do lado, está todo mundo apertado, mesmo é escapão. O povo todo volando, e o povo todo gritando, mesmo é escapão, mesmo é escapão. Está todo mundo do lado, está todo mundo apertado, mesmo é escapão. Música A farmácia da Catana, trabalham duas amigas, ele é o músculo, a subieta, a turmiga, conhecidas como insetas, são duas boas mulheres, que nem homem para a vida. Mas ainda estou solteira, a farmácia virou moda, com estas mulheres tão loucas, mas tem-se na vida alheia, linguas a piada, tão indulgosa. A farmácia virou moda, e o povo até já disse, que estas mulheres tão sempre, tão sempre, tão sempre na cosquice. A patroa contratou, uma nova funcionária, se for improvocante, é tão extraordinária. Não tenhas vergonha, de chorar perto de mim, pois eu sou o teu melhor amigo. Não tenha desejo, eu sei que a vida é mesmo assim. Eu sei que eu posso até chorar contigo, mas se ele te fez sofrer, foi ele que perdeu. Depois tu vais ver, que quem te ama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, o teu verdadeiro amor, sou eu. Quando ela passa, pergunto para ela, onde é que tu vais, tão apressada, se os olhos verdes, sorriso bonito e belo. Ela é tão bonita, ela é tão bonita, ela é tão bonita, de salto alto, bem perfumada e vela. Ai como eu gostava, de dançar com ela, e quando ela olha sobre ela, diz para mim, eu estou bem, e tu como vais? Pergunto para ela, pergunto para ela, pergunto para ela, que pensas com ela responder, pensando sair logo para dançar. Ai ué, bonita, ai ué, garota, quero ver seu corpo balançar. Ai ué, bonita, ai ué, garota, também quero com ela dançar. Opa! Opa! É, só da vida! Opa! Helena, Helena, mas que confusões, que tens no peito e eu gosto de olhar. Também pequinhas parecem melões, ai quem me dera para eu brincar. São tão bonitas, tão grandes, tão boas, crescem melões prontas a comer. Duvido que sejam verdadeiras, e para tirar tema, teria que encher. Dá um riquinho que lê na dadá, e mostra, mostra para ver como são. Porque eu ouvi que elas não são real, e até já dizem que são algo bom. Olá, olá... Olá e olá... 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 Depois de tanto que eu passei Bailar assim sabe também Depois de tanto que eu errei Baijar-te assim sabe também Oba! Bailar assim sabe também Bailar assim sabe também Eu bem pensar em te abraçar É nossa forma favorita de falar Quando eu voltar Vamos bailar Por essa noite Por até o sol raiar Eu bem pensar em te abraçar Obrigado.